Aquele é eleição Cristo é eleição de nós Aquele é eleição de nós Aquele é eleição de nós O mundo é eleição de nós Espirito Santo é eleição de nós Aquele é eleição de nós Santa Maria, Santa de Gênesis, Santa Virgão, Virgínio, glória para o nome. Marte de Cristo e Marte de Venegrácia, Marte de Cáceres e Mãe, glória para o nome. Marte at征 gleiche, Marte Diocelata, Marte de Merata, glória para o nome. Marte de Zacarapelê, Marte de Xadimirávelê, Marte Municocelio, glória para o nome. Martem criatórios, Martem salvatórios, Vigão prudentíssimas, horas pro norte. Vem veneranda, em ferramão descanta, Vigão só pode, horas pro norte. Vigão ganhou o crime, Vigão golpe dele, Especunda justíssima, horas pro norte. Vigão apreência em marcas, as nossas alas três em marcas, Vale o Espírito, vale, horas pro norte. Valeu, senhora velha, no estilo de Paxiúde, Rosa na mística, horas pro norte. Vigão apreência em marcas, o reino é bom, Vigão apreência em marcas, horas pro norte. Oras pro norte. Los empermórios, repújão pregatório,úr somato exáfrente, horas pro norte. Auxílio Cristiolário, Regina Sangelário, Regina Cortei Arcário, Ora pro nome, Regina Conceitário, Regina Apostolário, Regina Mantenário, Ora pro nome, Regina Confessário, Regina, Regina, Regina Santário Mário, Ora pro nome, Regina, você é da Sacatrice do meu Rosário, Regina, paz e horas pro nome, Água no télio, vitória o pecado imunde, vitória o pecado imunde, Água no télio, vitória o pecado imunde, vitória o pecado imunde, Portal vos dono, Água no télio, vitória o pecado imunde, vitória o pecado imunde, O Virgem Santíssima não permitai Que eu viva nem burra, pecado mortai Pecado mortai que não hei de morrer Ó Virgem Santíssima, nós há de valer Nós há de valer na maior aflição Chamando a Deus por ela no meu coração O meu coração nos dó pra mãe de Deus Perdoai o erro dos pecados meus Dos pecados meus que me condenaram Esperei vós em Deus que serei perdoado Serei perdoado, serei vós Senhor Com a sua mãe de Dino, valem nós agora Eu chego a Deus com trito, peço ó Deus Perdão pro meu Deus infinito, meu Deus infinito Eu vos dou alma e vida, rainha dos anjos Para nós queridos, eu peço ó Deus também O reino e a glória para sempre, amém Meu Deus, nós não dormimos agora, amém Doce pão do céu, divino sacramento Antes de eu morrer vou fazer o testamento Entregar nossas obras ao santo sacramento Adoremos todos, verdadeiro pão sagrado Porque nela está nosso Deus em ser Nós estamos andando com Cristo Jesus Oh só Deus quem leva o peso da cruz O peso da cruz que é pra nós se salvar E nós somos ingratos por sempre a pecar Por sempre a pecar sem nenhum nada Que ninguém considero que há de morrer Que há de morrer, boas contemordas Pra aquele Senhor que nem vai me julgar Quem vai me julgar, quer e peça a Deus também Um lugar na glória para sempre, amém Que Senhor é aquela que vem na charola É a Virgem Maria que vai pela glória Então quero guia, que nome tão do céu da Virgem Maria Oh Virgem Maria de grande poder Agora eu sempre, ela vai me valer Oh Virgem Maria de grande valor Coroa dos anjos no céu resplandor Oh Virgem Maria, o estrelinha do norte Seja em nossa guia, na vida e na morte Na vida e na morte Eu não quero ser meu Eu quero ser vossa Virgem Mãe de Deus Virgem Mãe de Deus Que lima a Deus também No céu e na terra Para sempre, amém Oh Divino Espírito Santo É da Virgem Maria Senhora nossa Concebida sem pecado Originaria, amém Jesus Dá-nos a peça Oh Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a peça Oh Mãe querida Nossa Senhora Nossa Senhora Aparecida Viva São Gonçalo Viva Viva Nossa Senhora Aparecida Viva São Benedito Viva Santo Antônio de Simi, sai meu Deus do céu São João São João Viva São João Viva Ai meu Deus do céu O Moçalo está chamando, ai meu Deus do céu Seus devotos pra beijar, ai meu Deus do céu Santo Antônio de Semisso, ai meu Deus do céu São João Bezeu, ai meu Deus do céu O Moçalo está chamando, ai meu Deus do céu Seus devotos pra beijar, ai meu Deus do céu Santo Antônio de Semisso, ai meu Deus do céu São João Bezeu, ai meu Deus do céu O Moçalo está chamando, ai meu Deus do céu Seus devotos pra beijar, ai meu Deus do céu Santo Antônio de Sim, missa, ai meu Deus do céu São João Bezeu, artar, ai meu Deus do céu São Consolo está chamando, ai meu Deus do céu Seus devotos pra beijar, ai meu Deus do céu Santo Antônio de Sim, missa, ai meu Deus do céu São João Bezeu, artar, ai meu Deus do céu São Consolo está chamando, ai meu Deus do céu Seus devotos pra beijar, ai meu Deus do céu Santo Antônio de Simis, ai meu Deus do céu, São João bezeu, ai carai, meu Deus do céu. O salão está chamando, ai meu Deus do céu, seus devotos pra beijar, ai meu Deus do céu. Santo Antônio de Simis, ai meu Deus do céu, São João bezeu, ai carai, meu Deus do céu. O salão está chamando, ai meu Deus do céu, seus devotos pra beijar, ai meu Deus do céu. Amém. 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 Agradecemos neste dia de hoje aqui com esse pessoal que veio de Piracaia, veio de Joanopi. São as pessoas que hoje carregam essa bandeira de São Gonçalo. Nós pedimos para que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo derrame suas bênçãos sobre todos nós que estamos aqui, aqueles que não puderam vir. Agradecendo cada um que está aqui colaborando com esse dia maravilhoso O dia de hoje pedindo a Deus que foi uma bênção E mais uma missão que eles cumpriram na vida deles Que a graça de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo A bênção de Deus Pai Todo-Poderoso Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Assim seja, amém Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe Viva São Gonçalo Viva Nosso Senhor Jesus Cristo Viva São Benedito Viva todos os santos, santos apóstolos, São Pedro e São Paulo Viva Dá-nos a bênção, ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe Chegai pecado contrito Beijai nosso Pai Celeste São Gonçalo Se alegou, recebeu, recebeu sua presa Chegai pecado contrito Beijai nosso Pai Celeste São Gonçalo Me agradece Me agradece, devoto que aqui escurece Chegai pecado contrito Chegai pecado contrito Chegai pecado contrito Beijai nosso Pai Celeste São Gonçalo Me agradece Me agradece, devoto que aqui escurece E a polícia esconder nua Vou avô voと aparece Além do meu seu Gonçalo Recebeu sua promessade Obrigada.